Olá Bernatikos, tudo bem com vocês? Hoje no Cozinhando com a Lili vamos aprender a fazer um delicioso pudim que fica pronto em aproximadamente 25 minutos. Sim gente, pronto em 25 minutos. Não precisa você levar esse pudim ao forno, certo? Não precisa de gelatina, não precisa de leite condensado, nem leite em pó. Três ingredientes para a gente fazer este nosso pudim e fica sensacional, maravilhoso, tá? E a consistência, olha isso, vou chegar bem de pertinho para vocês verem a consistência desse pudim. Olha, bem macio, ótimo, não dá nada a perder de leite condensado, tá? Super fácil, como eu falei a vocês, três ingredientes. Então se você não tem leite condensado em casa e quer aprender a fazer um pudim de responsa em apenas 25 minutos, vem comigo aí que eu vou ensinar a vocês como é que faz esta delícia. Bora pro vídeo! E vamos para a nossa calda de açúcar. Eu coloquei aí uma xícara e meia de açúcar com meia xícara de água. A minha xícara mede 240 ml, tá? E vamos mexendo de vez em quando. Eu ia lá, dava uma mexidinha com fogo baixo até ela ficar com aquela cozinha de guaraná, né? Não se preocupe, essa calda não vai açucarar. Você vai mexendo até ela pegar o ponto. Não tem segredo nenhum. Bom, meninas, depois de alguns minutinhos e um dedo queimado, nossa calda já está pronta. Agora é só espalhar por toda a forma e reservar, tá? Enquanto a nossa forma aí com a nossa calda esfria, vamos lá para os nossos ingredientes do nosso pudim. Bom, enquanto a nossa calda esfria, vamos lá pro nosso pudim, que é simples e fácil, tá? Vocês vão precisar de oito ovos. Gente, se vocês quiserem, pode bater essa misturinha no liquidificador, tá? Mas ela é tão fácil, tão simples de fazer, que nem precisa do liquidificador. Então, eu vou bater aqui os ovos por aproximadamente um minutinho. Não se preocupe, não fica cheiro e nem gosto de ovo. Mas se vocês quiserem peneirar a gema, fique aí à vontade. Então, é só misturar, batendo bem por um minutinho. Bati aqui os ovos por um minuto. Eu agora vou acrescentar meia xícara de açúcar. Quer dizer, uma xícara e meia de açúcar. Hoje eu tô demais. Uma xícara e meia de açúcar. Se vocês quiserem mais docinho, coloquem mais açúcar. E vamos bater esse açúcar com ovo por mais uns dois minutinhos. Pronto, feito isso, eu vou acrescentar agora um litro de leite. É só isso, gente. Ovo, açúcar e leite. Vamos colocar o nosso leite. E eu vou acrescentar a essência de baumilha, mas é opcional, tá bom? Fica aí a critério de vocês. E vamos bater por mais dois minutinhos e já tá pronto aí o nosso pudim. Com o nosso ingrediente já batido, vamos colocar na nossa forma caramelizada, tá? Meninas, eu levo meu pudim para assar em banho-maria na boca do fogão. Levo exatamente de 25 a 30 minutos. E tem que colocar o papel alumínio, que é pra não entrar água, tá bom? Aí eu coloquei na minha panela uma colher de vinagre para não pegar no fundo, tá? E levo ao fogo, tampo, e vou levar ao fogo por aproximadamente de 25 a 30 minutos. Bom, deixei amornar e agora eu vou retirar todo o papel alumínio, porque a gente vai levar este pudim na geladeira. Como ele tá quase frio, eu vou desenformar antes de levar à geladeira. Vou deixar na geladeira por aproximadamente uma hora. Olha como é fácil. É só passar a faquinha e agora é a hora da verdade. Vamos lá! Ê, será, senhor? Um, dois, três e foi! Olha que lindo! Vamos levar à geladeira. Depois de duas horas na geladeira, nosso pudim tá aqui, prontíssimo. E olha isso. Olha este pudim como é que fica. E, gente, é o melhor pudim se você não tiver leite condensado em casa para se fazer. Olha a consistência. Fica realmente com a consistência de um pudim mesmo. Olha isso. Olha que delícia. Simples e fácil e você faz com três ingredientes. Então, essa aqui foi a receita da Lili da Semana. Pudim sem leite condensado e sem forno, tá? Simples e fácil. E se você gostou, não se esquece aí de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo, dar like aí, deixa aqui seu comentário, tá bom? E até o próximo Cozinhando com a Lili. Beijo, beijo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!